Oi galera, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o bloqueio por mau uso do Globoplay o que é isso, por que isso acontece e quais as soluções para você se livrar desse bloqueio Bom galera, assim como a Netflix, o Globoplay vem promovendo bloqueio por mau uso para quem compartilha a sua senha do Globoplay com terceiros O streaming Globoplay tem a possibilidade de você compartilhar uma conta família que é como se fosse um compartilhamento de senha, só que é um pouco diferente da Netflix quando você usa a mesma senha do titular para as outras pessoas da Netflix sem ter um perfil próprio você está compartilhando a senha Já no Globoplay é um pouco diferente, você emite um convite para até 4 pessoas dependendo do plano do Globoplay essas pessoas fazem um cadastro no portal da Globo com a sua senha própria e essas pessoas têm acesso ao que você tiver acesso no seu Globoplay se você tiver acesso aos canais ao vivo, a pessoa também terá acesso aos canais ao vivo como se fosse um compartilhamento de senha, só que cada usuário usa a sua senha própria Então, o Globoplay vem promovendo o bloqueio por mau uso para quem compartilha a senha Vamos ver aqui o que diz os termos de uso do Globoplay Aqui pode ser criada uma conta família e essa conta família é a possibilidade de você convidar um número de pessoas determinado para compartilhar a sua assinatura Neste caso, você deverá enviar um e-mail para quem você deseja convidar ou compartilhar a assinatura e o convite permanecerá válido pelo nele indicado Se não for confirmado, o convite será cancelado Ou seja, você envia o convite por e-mail a pessoa clica no e-mail e coloca a senha do Globoplay para funcionar aquele convite e ativar o Globoplay compartilhado naquela pessoa Mas veja só o que o Globoplay fala e olha só como ele é rigoroso, até pior que a Netflix Para que você possa criar sua conta família, você e seu dependente deverão ser integrantes da mesma família e residir no mesmo endereço Então, o Globoplay coloca, por exemplo, uma conta principal, mais quatro compartilhamentos E esses quatro telas, digamos assim, tem que estar no mesmo endereço Como se todas as famílias vivessem juntas no mesmo endereço em todos os casos É uma questão de quase impossível isso acontecer E se você quiser também usar na sua casa É quase que impossível você estar usando cinco telas ao mesmo tempo em uma casa só Então, é um bloqueio realmente muito grande que a Globoplay promove nesse caso E que não dá brecha nenhuma para a pessoa simplesmente compartilhar com outros integrantes da família Porém, tem uma exceção aqui que também vale para a Netflix Quando você tem uma tela cadastrada na sua TV Você tem um rastreio de onde fica aquela família Já no caso que você usar apenas nos celulares Você não tem como rastrear se aquela pessoa é de uma família ou aquela outra é da mesma família Então, há uma estratégia aí, inclusive algumas pessoas falam Que há essa estratégia de compartilhamento de senha Tanto no Globoplay quanto na Netflix Onde é possível você compartilhar a sua senha Desde que você use apenas para dispositivos móveis Sem utilizar na Smart TV E quando você quiser utilizar na Smart TV Você espelha seu celular na Smart TV Lembrando que isso não é 100% garantido Porque a qualquer momento o Globoplay e também a Netflix Podem colocar novos sistemas de rastreamento Que podem também ser rastreados pelo Wi-Fi Para a violação dos regulamentos do Globoplay O que é que acontece? Pode ser cancelado por mau uso Qualquer termo que seja violado aí do Globoplay Nesses termos, seja violado, é cancelado Ou bloqueado por mau uso Tem duas possibilidades Então, a primeira possibilidade é cancelar por violar as leis Os termos de uso do Globoplay E bloquear também, que está no item 8.2 e 9 E também a segunda possibilidade é cancelamento Por compartilhamento de senha O item 8.3 Nós poderemos cancelar o serviço Se você compartilhar a sua senha Que a pessoal é intransferível Lembrando que essa senha é a senha do assinante principal E essa senha não pode ser compartilhada de forma alguma O que pode ser feito é a conta família Enviar um convite E essa pessoa criar a sua própria senha Mesmo assim, galera Há aqui o bloqueio por mau uso Que eu já falei a vocês E o bloqueio por acesso E compartilhamento de senha Nós poderemos bloquear o serviço gratuito Se você compartilhar a sua senha Que é pessoal e intransferível Você é responsável por todos os gastos e prejuízos De eventual utilização de seus dados Por autenticação de terceiros Ou seja, a sua conta pode ser cancelada O seu CPF pode ser bloqueado E você nunca mais vai ter acesso ao Globoplay Porque ele faz um bloqueio pelo CPF O que eu acho uma estratégia um pouco errada Porque aí o Globoplay mesmo Perde o seu cliente Diferente da Netflix A Netflix oferece aí R$12,90 Para quem quiser aí Mesmo com bloqueio Então galera, o que se vê É que os streams estão cada vez mais Cheios de direito Antes existiam teste grátis na Netflix Teste grátis no Globoplay Hoje não existe mais Antes existia compartilhamento de senha no Netflix Compartilhamento de senha no Globoplay Hoje não existe mais E isso mostra que os streams estão realmente abocanhando o mercado E a TV pura satura Ficando para trás E é por isso que eles estão criando Muitos direitos aí E se achando donos do mercado E que na verdade realmente é o futuro Até que apareça uma nova tecnologia Que vai derrubar os streams Daqui a muitos anos Que vem pela frente Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E entendido aqui a explicação Se você quiser receber mais novidades Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima